Aí minha filha, vamos cantar esse samba enredo junto! Obrigado papai, que honra! Alô presidente, faz o PIX! Ninguém falou de ti nos carnavais, pela primeira vez ouvi teu nome Pra cessar a sede e afastar a fome, das caras do pichume Mas a vira do chegou, escreveu, não leu, foi o nome Ninguém falou de ti nos carnavais, pela primeira vez ouvi teu nome Pra cessar a sede e afastar a fome, das caras do pichume Mas a vira do chegou, escreveu, não leu, foi o nome Ó santa, o gai por nós, abençoa a liderói Vieste da costa da mina, antigo Dalmé No espelho d'água a tua imagem refletiu A menina corana chorou quando viu A saca começou de lá pra cá Impedindo a vihança de sonhar Foi repartizada no Rio de Janeiro Uma nova roda brotou, sutil, preta e claridade A roda mística do Brasil Vendidas Minas Gerais, no auge da extração do ouro e diamantes Mercado intenso entre a pobreza e a escravidão A moeda de troca e mariana, era de portar o coração Vendidas Minas Gerais, no auge da extração do ouro e diamantes Mercado intenso entre a pobreza e a escravidão A moeda de troca e mariana, era de portar o coração Nos batuques do arco ou do ná Na gira da fazenda cata preta A negra rodava a séria pra assaltar Os ancestrais e as almas vendidas Fala fumaça do cachimbo, pera As trevas se desfaziam no clarão O padre chota de aves ou cisava Ela possuía varita, mas alto, honra e um vulvão Quando alguém comparou com a peça de atal Sofreu na igreja de Portugal Triunumila, casa de recolhimento Pra mulher desprezada em casamento Rosa Maria, exipíaca Seu livro tá aí Em vermelho e branco, nossa boca Ninguém falou de ti nos carnavais Pela primeira vez, não ouvi teu nome Pra cessar a sede e a paz, dar a fome Da glória, do bicho homem Mas a piratouro chegou Escreveu no meu, o bicho homem Ninguém falou de ti nos carnavais Pela primeira vez, não ouvi teu nome Pra cessar a sede e a paz, dar a fome Da guitarra, do bicho homem Mas a piratouro chegou Escreveu no meu, o bicho homem Ó santa, rogai por nós Abençoa Niterói Vieste da costa da mina Eu sigo o Dalmé No espelho da água, a tua imagem Refletiu A menina coranda Chorou quando viu A saca começou De lá pra cá Impedindo a criança de sonhar Foi repartidada no Rio de Janeiro Uma nova roda brotou Sutil, preta e caridade A roda mística do Brasil Vendidas Minas Gerais No auge da extração Do ouro De diamantes Mercado intenta Entra a pobreza e escravidão A moeda de troca e mariana Era de cortar o coração Vendidas Minas Gerais No auge da extração Do ouro De diamantes Mercado intenta Entra a pobreza e escravidão A moeda de troca e mariana Era de cortar o coração Nos batuques do ar Corre do Tundá Na tira da fazenda Carta preta A negra rodava certo a saudade Os ancestrais E as almas vendidas A fumaça do cachimbo E as trevas As trevas se desfaziam no clarão O padre Xota de aves Ocesava Ela possuía Pra gritar Mais alto que um raio No lugar Quando alguém comparou Com a peça de atal Sofreu na equilíbrio Portugal Do bicho homem Mas a vira touro Chegou E escreveu no leu O forcone Ninguém Ninguém falou de ti Nos carnavais Pela primeira vez Ouvir teu nome Pra cessar a sede E afastar a ponte Da de caralho Do bicho homem Mas a vira touro Chegou E escreveu no leu O forcone Vira touro Vira touro Vira touro